Bom gente, estamos aqui na Galeria do Carrefour, na Petwood, essa nova loja que inaugurou agora semana passada, que tem tudo que você precisa para o seu animalzinho de estimação. E eu estou aqui com a Maria Tereza, ela é veterinária responsável pela loja, e a gente vai falar de um assunto muito importante, que é carrapato, que é muito comum, né? Cães e gatos têm, né? Esse parasita, e é realmente um parasita, precisa ser combatido, e nós vamos falar exatamente como combater o carrapato, principalmente nessa época do ano, né? Maria Tereza, seja bem-vinda, carrapato, é um bichinho, ele causa até doença, então eu preciso saber assim, para um filhotinho, como que a gente combate? Então, tanto o filhote quanto o adulto tem esse parasita, né? Pode estar ocasionando doenças nos animais, cães e gatos, como você disse, certo? Formas de prevenção, tanto o ambiental quanto o combate no próprio animal. Como que funciona esse combate no animal? Hoje em dia, já criaram outros métodos, antigamente existia só aquela pipeta, aquele top spot, que era de colocar na nuca do animal, nessa região do dorso aqui, certo? Hoje já tem um comprimido, que ele é palatável, né? Que facilita a administração do remédio para prevenir a doença do carrapato, que também acomete o gato. Não com tanta intensidade, porque os gatos, eles têm o hábito de se lamber, então ele elimina esse parasita do corpo, mas também pode ficar doente se, por aventura, algum carrapato se manter no animal e picar e ficar mais de oito horas ali em contato. No caso, a doença do carrapato, ela vai acometer, assim, um carrapatozinho, se estiver infectado, ele contamina o cão? Sim, sim. Se ele manter um período maior ali sugando o sangue, ele consegue transmitir a bactéria para o animal. Então, o cuidado maior é prevenir contra carrapato, eliminar os carrapatos do cão? Isso, eliminar tanto do cão e do gato, como do ambiente também. Existem métodos de medicações que passam-se no ambiente para matar o bichinho no ambiente, porque tanto a quantidade que tem no animal é, digamos que, 10% do que está no ambiente. Então, o ambiente é a principal fonte de contaminação para o animal. Se é um animal que passeia muito, tem contato com o ambiente que tem grama, lugares, na rua mesmo em si, é ideal fazer essa prevenção, porque, infelizmente, essa doença não tem prevenção vacinal. A única forma de prevenção é esses métodos de top spot, comprimido, coleiras também, certo? Hoje tem vários, né? Hoje tem vários métodos e evitar que esse contágio, contato com ambientes muito contaminados, mas se não tiver como, porque o animal tem que passear, ele tem que ter uma vida ativa. Após os três meses, após as vacinações, né? Sempre após as vacinações. Resguardar esse período vacinal, passando esse período, começou os passeios, tem que entrar com o método preventivo, porque, infelizmente, é um parasita que está em todos os ambientes, mas, principalmente, nesse que eu citei anteriormente. Maria Tereza, muito obrigada por esse esclarecimento. Realmente, Carrapata é um parasita e ele tem que ser combatido. Então, as prevenções são várias, né? Tem coleirinha, tem comprimido, tem ainda aquele remédio tradicional, que você coloca no pescocinho do animal, mas o importante é você combater, né? O importante é o seu animal estar limpinho de Carrapata. E a Pet Ute está aqui, né? Na galeria do Carrefour. Ela tem todos esses medicamentos necessários para você ter o seu cãozinho livre de tudo. Essa loja é linda, uma loja muito bem localizada, funciona de horário, assim, com os horários do Carrefour. Então, você pode vir aqui até 10 horas da noite, porque o Carrefour está aberto. A loja também está, né, Maria Tereza? Estamos aqui para atendê-los. Venha para cá, venha ser cliente Pet Ute.